E ela chegou e eu me apaixonei Parei, olhei, pensei Acho que essa rainha nasceu pra mim Não tem outro motivo dela ser tão linda assim Meu coração até dispara de tanta emoção Eu ando de mãos dadas com a completa perfeição Sincera na medida, cura de coração Mas não falta malícia quando deita no colchão Às vezes me tira do sério, você vai ser assim Nem se compara às vezes que ela já me fez sorrir Sorrir é muito bom pra mim e pra você Conexão de outras vidas sempre vamos ter E ela chegou com seu sorriso lindo Me conquistou, me levou pro paraíso E ela chegou e eu achei tão simples Me apaixonar, dizer tudo que eu sinto E ela chegou com seu sorriso lindo Me conquistou, me levou pro paraíso E ela chegou e eu achei tão simples Me apaixonar, dizer tudo que eu sinto Independente de qualquer coisa Tenho a certeza você foi minha melhor escolha Já te tenho há 231 dias E quero mais 231 dias Quer saber? Pode eternizar Os dias que eu te quero é impossível de contar E não tô nem aí pro que os outros vão falar Você é minha princesa até o mundo se acabar E ela chegou com seu sorriso E chegou pra ficar Cada detalhe dela que me faz apaixonar Nós na frente da TV Vendo um filme adormecer Nós na praia do recreio Esperando o sol nascer São momentos que vão ficar Só porque conexão De outras vidas sempre vamos ter E ela chegou com seu sorriso lindo Me conquistou, me levou pro paraíso E ela chegou e eu achei tão simples Me apaixonar, dizer tudo que eu sinto E ela chegou com seu sorriso lindo Me conquistou, me levou pro paraíso E ela chegou e eu achei tão simples Me apaixonar, dizer tudo que eu sinto Me apaixonar, dizer tudo que eu sinto Dizer tudo que eu sinto Me apaixonar, dizer tudo que eu sinto E ela chegou e eu achei tão simples Música Obrigado.